Ainda percebo que muitas pessoas estão na expectativa de, quando licenciar o veículo, receber o verdinho. Mas, sinto lhe dizer, se você faz questão do verdinho, ele de fato não será mais emitido. Você pode perguntar, ah, mas não houve uma decisão aí determinando o retorno deles? Sim e não. Eu vou explicar melhor nesse vídeo o porquê não está sendo mais emitido o CRLV em meio físico no papel moeda, o popular verdinho. Eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, antes de falar do assunto do vídeo, quero convidar você que é educador de trânsito, trabalha em autoescola, trabalha com sala de aula e a temática trânsito. A fazer o curso de formação de multiplicadores em educação para o trânsito. O curso está muito completo, torne suas aulas mais incríveis com o curso feito por mim e que com certeza você vai aprovar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Olha só, no final de 2020, em decisão do Conselho Nacional de Trânsito, se determinou que os documentos deixariam de ser impressos a linha em papel moeda. Agora, o CRLV passaria a ser impresso na própria casa do cidadão. A gente tem aí o CRLV digital, que pode ser apresentado tanto no smartphone quanto em papel A4. Daqui a pouco eu falo, inclusive, como deve ser feita essa impressão. Mas, contrariado com esta decisão, o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas e outras entidades de despachantes impetraram a ação e foi concedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que eles tinham razão. Por quê? Qual era a alegação do Conselho Federal dos Despachantes? É de que o Código de Trânsito, ele determina que, apesar de ser a escolha do proprietário, o documento tem que ser em meio físico e ou digital. Mas, o que é que eles alegam? Que em meio físico não pode ser dependendo de meios tecnológicos. Não pode ser o cidadão precisando imprimir um documento porque, de certa forma, ele vai precisar usar a internet. E a outra questão que os despachantes argumentaram, com base na impressão em papel A4, é que este documento não garante o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, que são aquela segurança contra invulnerabilidade e falsificação a adulterações. E foi com base nessas duas argumentações de que boa parte dos brasileiros não tem acesso à internet e de que o documento não garante a confiabilidade contra a falsificação que o Tribunal Regional deu essa decisão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu essa liminar. Mas o que é que o CONTRAN fez? Editou um novo documento dizendo o seguinte. Sim, os documentos impressos, por terem o código bidimensional QR Code, garante sim a segurança contra adulterações e falsificações. E se o argumento é de que as pessoas não têm acesso à internet, o que é que todo o DETRAN deve fazer se o proprietário solicitar? Se o proprietário disser, não tenho acesso à internet, eu preciso de um documento em meio físico. Então, os DETRANs passam a ser obrigados a imprimir a versão do documento em papel A4, sem nenhum tipo de custo. Portanto, o entendimento do CONTRAN é que com esta nova decisão, atende ao princípio que estava na decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lá em fevereiro, a gente foi informado que os despachantes poderiam recorrer dessa decisão, mas até o momento eu não sei se isso foi adiante. O que está valendo de fato é de que não se emite mais nenhum documento em papel moeda. O documento deve ser apresentado pelos proprietários e condutores em meio digital, através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ou em papel A4 impresso em casa. Muita gente tem me perguntado como é que deve ser esse papel A4. Simples, tem que ser sim na folha inteira. Não se pode reduzir. Isso não está previsto na norma. A outra coisa, tem que ser com tinta preta. O agente de trânsito, ele pode, apesar de o QR Code funcionar em outra cor, mas ele pode questionar a tinta que for utilizada. Então, é importante imprimir na cor preta. E a outra coisa que me perguntam muito é se pode plastificar esse documento. Como não há nenhuma menção que pode ou que não pode, entendo que pode sim perfeitamente, até porque a folha A4, principalmente para motociclista que está exposto a chuva, sol, a possibilidade desse documento se deteriorar é muito grande. Então, vale a pena sim plastificar. Não tem nada que proíba. Por hoje é só. Espero que as informações tenham sido úteis. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.